notícia quentinha acaba de sair mais um participante do BBB de algum ano aí e agora foi escolhido uma versão para camarote ou pipoca mas aí está surpresa o BBB formado em gestão de intercursão anos mas também fez curso de gráfica 35 anos nascido em Caxias do Sul Rio Grande do Sul e procura uma não dá para falar aqui e agora com vocês um novo participante do BBB isto mesmo que vocês estão e aí olha aí olha o estado de participante do BBB meu deus e a Mickey do Big Brother ó vem aí Caxias do BBB de novo vale a pena ver de novo